A proposta de asta pública para a venda dos terrenos da Quinta do Alteiro foi, mais uma vez, tema de destaque na reunião de Câmara. Coelho Lima acusa o PS de ser o único culpado pela perda de 2 milhões de euros. António Magalhães, por sua vez, garante que foi o PSD quem travou o processo de permuta com os terrenos da cidade esportiva. O negócio não se fez porque o PSD alertou. O Sr. Presidente de Câmara não foi criminalmente acusado, como consta no despacho, não sou eu que o digo, porque não fez o negócio, era um contrato de promessa e não fez a escritura. Eu compreendo o mal-estar do PSD, mas isso não chega para se fazer o escarcel que se fez aqui hoje, apenas para esconder uma responsabilidade que naturalmente lhes pertence, no que diz respeito a esta verba que devemos pagar agora. Opiniões contrárias que originaram uma discussão acesa durante longos minutos. Não entendo, agora mentir de forma de escarcel. Não entendo, agora mentir de forma de escarcel. Não entendo, não posso ter, mas até aqui, até aqui, vamos agora, instrumentalizamos outras coisas aqui. Para chegar até aqui, para chegar até aqui, o Sr. tem que acudar, concluir, porque o Sr. tem que acudar, concluir. O Sr. só de obra, o Sr. só de obra, só de obra, o que é de direito, não sei o que está aqui. O Sr. não é juiz em causa própria. Não é juiz em causa própria. Não, não é juiz em causa própria. O Sr. não é juiz em causa própria. Não. Se soubesse o que está a dizer, não dizia. Pois, sei lá, o Ingenado é o Sr. Se soubesse... O Ingenado é o Sr. 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 O Ingenado é o problema, não tem nada. Não é o problema, não tem nada. O Sr. é o Ingenado. O Sr. é o Ingenado. Está entendendo? O Sr. não está agraçado. Se o senhor pudesse pegar alguma coisa, o senhor sabe com antes que eu ia chegar ao plenitude com essa coisa. Não consegue Não consegue Suama o sementir O senhor não conseguiu , seu nome não sabe nada disso O senhor não sabe!!! Isto é tudo violento O senhor não sabe nada Try O que é que movou neste Eliseu? O que é que desapareceifício? O que é que isto pase? O que é que eles se descombaram quando este país está for Etwa? O que é que eles deixam por R$ 3 milhote de R$ 3 bilhões? Porquê? Neste a hora mudou tudo O que não sabe, está observante O senhor não sabe, o senhor não sabe O senhor não sabe as opções que vai dizer, o senhor não sabe as opções que vai dizer mas o senhor não sabe as opções que clare a dizer, mas o senhor não sabe as opções a dizer. O senhor vai a dizer e não vai a dizer. Porque eu não te prometo. Não te perdido. O senhor é do princípio, pois o senhor vai a dizer e não vai a dizer. Ok, mas quem é o senhor? O senhor é do princípio? O senhor é do princípio. A minha inteligência é não me permiten ouvir, aqui, está lá a dissertar, coisas absolutamente inacreditadas. Isso não. Se os querem entrar, não. Se os querem entrar, eu posso brincar, mas olha, eu já não tenho idade para ouvir jornalutos. Eu já não tenho idade para ouvir jornalutos. Ouça bem, eu tenho idade suficiente para ter responsabilidade, a mesma pessoa. A mesma que a professora Parque Ibeia também estava a começar. Portanto, vamos nos respeitar muito a mim e vamos, sobretudo, respeitar a inteligência do outro. E eu não posso para mim, aqui presente, aqui em cada direita, precisar dizer que a culpa é que o PSD. Porque quem não sabe o que está a falar, pode dizer as nazi-no-dominares. Quem sabe o que está a falar é o mesmo presente do Valdezéu. Sr. Orador, não deve dar as pessoas que estão a pensar de... de galo em que está a deparar. Se não é que gosta de ter algo na real, só gosta de dizer que é guerreiro, só se pode guerreiro, guerreiro e meio. Dois, dois. A proposta da venda dos terrenos em asta pública acabou por ser aprovada por unanimidade, já que, tal como Coelho Lima explicou, o valor agora atribuído aos terrenos é aquilo que o PSD sempre afirmou estes valerem. Contudo, nem a coerência na proposta impediram que o vereador e o presidente da Câmara trocassem algumas acusações, uma situação a que os vimaranenses não estão acostumados a assistir. Eu acho que é um episódio pouco edificante, é o que lhe posso dizer. Em todo caso, sabe que as pessoas têm inteligência e têm respeitabilidade própria e não podem permitir que as coisas sejam ditas impunemente. É só isto. Infelizmente, na Câmara de Guimarães estes episódios são frequentes. Infelizmente. Vocês são as testemunhas disso mesmo. E, portanto, o que é que quero que eu lhe diga? O que eu quero que lhe diga é assim. O presidente da Câmara merece o respeito institucional que merece o presidente da Câmara de Guimarães. Eu mereço o respeito institucional que merece um vereador da Câmara de Guimarães. Quando estas barreiras são ultrapassadas, eu não tenho medo de ninguém. Isso é de certeza absoluta. Ele, para além de ter posto em causa a minha honestidade, assume uma conduta de provocação permanente, apenas porque, como o Galo é diçado, quer ficar sempre por cima. Quando, na verdade, um órgão ecologial com estas características tem linhas de conduta que todos conhecemos, que toda esta casa, ao longo de tantos tempos, validou, com momentos mais altos ou mais baixas de altação, mas nunca com esta maneira de má educação política que o caracteriza. Turcato Ribeiro, vereador da CDU, garante que estas discussões, apesar de não serem desejáveis, são naturais, principalmente numa altura de tensão e crise que o país atravessa. Nunca há necessidade de confrontos deste tipo. Naturalmente, eu entendo isto com alguma naturalidade, porque partimos do princípio que não estamos aqui de forma inócua, que trazemos aqui para aqui também os nossos sentimentos, os afetos. E quando assim é, não é? Isto nós, os humanos, não são máquinas, reage-se muitas das vezes emotivamente. Não é desejável, porque nós temos que dignificar este órgão. É, digamos, é lamentável, mas, é o que eu digo, somos todos humanos e, naturalmente, há algumas atitudes que não são as mais corretas. Apesar da discussão que foi acalmada com a intervenção da Vereadora da Cultura, Francisco Abreu, e da Vereadora do PSD, Luísa Oliveira, a proposta foi aprovada por unanimidade na reunião de câmara que decorreu hoje.